Salve, salve família, estamos aqui mais um dia sobre o olhar sanguinário do Vigia Pra jogar mais um joguinho, eu vou fazer o seguinte, nas lives eu vou jogar dois jogos até zerar Eu acho que não jogo dois jogos no mesmo dia, mas um em cada dia eu vou alternando Comecei ontem com Oceanhorn, a Monster of the Uncharted Sea Esse nome é difícil pra cacete aí E vou jogar A Lenda do Herói, que é um jogo brasileiro dos Castro Brothers Que é um joguinho que eu acho bem legal, tem aquela pegadinha retrô Beleza? Então sem enrolar, bora começar Jogo novo, sim, bora Eu sei que você pode me ouvir, eu estou presa, você precisa me ajudar, o tempo corre, eu posso, eu posso Será que o volume tá bom? Tá bom? Acho que tá bom o volume, hein? E começou Ainda bem que eu sempre durmo de armadura, pois agora já estou pronto para minha aventura Não tente fazer uma cobra engolir moedas, isso não é engraçado Isso aqui é maneiro A princesa vou resgatar do terrível vilão Para encontrar o castelo, eu já tenho a receita Eu sei que numa missão preciso sempre seguir à direita Com cabelos ao vento, eu me sinto brutal Queria ser modelo, mas eu vou lutar contra o mal Tenho muitos talentos, isso é uma verdade Mas com certeza um deles não é a proatividade Acho que eu vou botar a câmera aqui E tá de boa Simbora Para chegar à vitória Eu me entrego por inteiro Posso ficar dias sem comer nem ir ao banheiro Vejo um caminho mais alto Mas nada vai me impedir Pois dou saltos de 5 metros e não me machuca ao cair Devo pular agora com toda precisão Mas cometi um deslize Essa não foi minha intenção Sinto-me invencível Sinto-me predestinado Foi uma cobrinha A arte desse jogo ficou muito bonita, cara Eu sei que não serei derrotado Derrotei a serpente E arranquei o seu couro Só não o impedi Porque ela tomou uma moeda de ouro? Porque eu tava com a serpente E diz é algo com quem me preocupo Ainda mais se convidar em que me atacar em grupo Mesmo quando eu me abaixo De ataques eu não me protejo Lutando contra inimigos rasteiros Eu ajo conforme o que vejo As serpentes me atacam Isso me deixa confuso Tem escudo E elas vivem aqui E eu é que sou um intruso As moedas ficam girando Sobre o próprio eixo Jogar o cara ou coroa com elas Pode não ter um desfecho Vejo a frente uma estátua Parece ser armadilha Terei que usar meu escudo Se quiser seguir minha trilha Ela soltou uma flecha Só pode ser feitiçaria Até onde sei Caralho, eu tô andando olhando pra live Já dizia o velho sabe o que sabia lutar Não importa o quanto se bate Mas o quanto se pode aguentar Depois de tantas serpentes Eu já não tenho certeza Se minha missão é matá-las Ou se é encontrar a princesa Minha missão é difícil Mas vencerei no final Pois bebo da fonte do velho clichê Vem sobrefugia ao mal Sou um bravo guerreiro Mas por mais que eu tente Eu sempre me machuco Quando encosto em uma serpente Logo à minha frente Pelo abismo eu vou passar Algo muito estranho Achei que estivesse no nível do mar Com muita bravura Coragem e destreza Chama um velho aguarda aqui O barulho do cara falando Sua voz é estranha Ela não faz sentido Mas de alguma forma Te entendo E você entende o que eu digo O papo até que está bom Você parece um cara legal Mas tomei o culpado Tenho que combater o mal Algo mais adiante Ouva a minha atenção Eis que vejo Flutuando um pedaço de chão Será que estou Perdendo a sanidade Ou isto desafia As leis da gravidade Sempre que encontro uma árvore Acho estranho demais Elas repetem o padrão Parece que todas são iguais Como se não bastasse Vejo que está mais além Outra plataforma que voa Mas esta se move também Você tem as paradinhas escondidas aqui Aqui por enquanto está easy Mas até onde eu sei Este jogo não é easy não Não tem nada aqui Mais um bolzinho Mais uma notinha musical Para a gente poder pegar Todos os inimigos Escudo é LT né Com muito cuidado Se der um passo falso Terei que fazer o caminho De novo Outra vez Essas flechas Maldito da estátua de cobra Para passar desta armadilha Minha missão se me adora E sempre à direita É quase como um vício Por isso vou pular Mesmo sem ver Se é um precipício Até aqui está easy Até aqui está easy Tchau 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 Tchau